Salve, família! Salve, família! Tô aqui no Pinheiro, aqui, por trás do Sepa, aqui. Nessas partes aqui que o... Abrasquem, as casas aqui, ó. As casas ficam abandonadas aqui, família. Nessa parte aqui, eu vou entrar por lá. Vai entrar por trás do Sepa. Vai entrar por trás do Sepa aqui. Mas eu vou entrar por lá pra mostrar a vocês como é que tá aqui, ó. Olha como é que tá a escuridão aqui, família, entendeu? Essa parte aqui, essas casas aqui todas abandonadas, família. Perto do Pinheiro, aqui é o Pinheiro, entendeu? Vou pra parte do Pinheiro. A parte de baixo, Bebedouro, né? Eu vou botar nas casas também, aí, ó. Olha como é que tá a escada aqui. As portas tudo lacrado, né? É. Não tá assim, não lacrado. Tudo abandonado. Olha como é que tá aqui, olha como é que tá aqui. Tá um frio, hein? Fica abandonado. Fica abandonado. Mostra aqui, olha como é que tá aqui, ó. É por aí que vocês vêm aqui, família. Fica abandonado, tá vendo? Muito lacrado essa porta, né? Estamos aqui, Fica, na parte do Pinheiro. Aqui na frente, aqui, essa parte aqui. É, já o Sepa. Tá em trás do Sepa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como é que tá aqui. Tudo escuro aqui, ó. As casas tudo abandonadas. Fica abandonada, Fica, tudo lá atrás. Espero que vocês estejam vendo alguma coisa aqui, Fica. Fica na ladeira aqui, Fica. Fica na ladeirona isso aqui, ó. Tudo abandonado, Fica. Tá vendo aqui? Tá um frio. Aqui é por trás dos caras. Aqui é por trás do Sepa. Aqui é o Pinheiro, Fica. O Pinheiro, entendeu? Ficou no barro de Pinheiro. Tá tudo abandonado aqui devido à rachadura, aqui, ó. Aqui é o Pinheiro. Mas tá tudo abandonado aqui, Fica. Tá passando a escuridão aqui pra você ver, ó. Já tá vendo as casas aí da frente, aí. Mas, ó. Olha aqui. Tudo escuro aqui, Fica. Aqui é o Sepa. Por trás do Sepa, ficou no barro de Pinheiro. Olha aí, ó. O monte é esse. Olha o desse lá, Fica. Tá passando as casas. Olha, família, aqui, ó. Olha, apurando. Nós vamos passar agora, viu, família? Olha, essa parte aqui, família. Olha, aqui. Olha que escuridão, família. Ninguém deixou de ser isso. Olha, eu vou poder ligar aqui a moto pra ver, ó. Olha o buraco aí na frente. Olha, família. Olha. Olha aí, família. Olha a escuridão. Essa é aquela ladeira, né? É. Não precisa pra ver nada, tá vendo? Ai, que triste. Olha, família. Tá pra ver alguma coisa, família, aí? Olha. Só o buraco. Só pra ir dando, só pra ir dando do... 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 Tudo abandonado, família. Tudo abandonado. Tudo abandonado. Olha, família. Tudo abandonado. Olha aqui, essa casa aqui, ó. Esse caidão. Olha. Como tá vendo aí? Fume. Tá vendo? Tá? Tudo abandonado. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí, ó? Foi devido a raçadura que teve. Foi em quatro bairros, né? Foi pinheiro, bebedouro. Olha aqui, família. Vai, família. Aqui, essa cara aqui. Aqui, ó. Fecharam a pista. Fecharam aqui a pista, família. Ali, ó. Fecharam lá a pista. Tá vendo aqui o clareidão. Essa clareidão aí. Fecharam a pista lá, entendeu? A gente passava o carro. Se der pro bebedouro. Aí fecharam. Então, aqui, ó. Vamos pra cá agora. Olha aí. Vai te dar a pista aí. Tá vendo? Tá vendo? Fica abandonado aqui. Não quer que a pista tá com a pista. Não quer que a pista tá com a pista. Bota a área. Não, olha. Não tô tomando aqui. Tá. Um, dois lados. Tá. Tem duas coisas. Tá vendo? Um, quatro lados. Vou lembrar agora o nome do treino. Tá vendo? Um, dois lados. Tudo abandonado. Aqui ó. Essa parte aqui já tem um tempo, você está só morando nessa parte aqui para lá, entendeu? Essa parte aqui para lá, porque você está morando aqui, ó. Tem que ter uma ladeira aqui, ó, fechamos a ladeira aqui. Maravilha. Para. Para também aí, ó. A ladeira? Para, para, para. Para? Para, para.